Nas suas redes sociais, Pedro Teixeira mostra-se um homem dedicado aos amigos, partidas de futebol, convívios com clima de verão são algumas das poucas imagens que ele vai publicando nas stories. Mas esta vida social de solteiro, com mais espaço para as amizades, não significa que o ator esteja a viver um bom momento. Pelo contrário, a separação afetou muito o Pedro. Talvez por ter outra idade, 42 anos. Talvez por ser um segundo casamento que não deu certo, mas percebesse que o Pedro está mais triste, que não está contente, conta uma amiga do ator à TV Guia, esta semana nas bancas. De acordo com as mesmas fontes, a causa desta fase depressiva tem um nome, Sara Matos. Foi a escolha da companheira de sair de casa com o filho que deixou Pedro em baixo. Lembre-se que é a segunda vez que Pedro Teixeira passa por esta situação. A primeira vez foi ao lado de Cláudia Vieira. Apesar de o ex-casal ter a guarda partilhada da filha, a verdade é que a menina fica mais com a mãe do que com o pai. Anos depois a história se repete. Anos depois a outra vez. Acontece. Obrigado.